Olá, bem-vindos a mais um Mulheres de Moto Vlog e hoje o vídeo está super bacana, por quê? Porque eu vou abrir ao vivo os produtos que eu recebi pelos correios, claro, produtos para motociclistas. Estou super ansiosa aqui porque eu guardei esses dias para fazer o vídeo, então vocês vão acompanhar aí a surpresa de saber o que tem nas caixas. Mas antes eu queria agradecer, hoje chegamos à marca dos 10 mil inscritos, então eu queria agradecer de coração a você que é inscrito no canal Mulheres de Moto, muito obrigado de coração mesmo. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreve. Então chega de conversa, vamos abrir as caixas. E, bom, a primeira caixa que eu vou abrir eu recebi da Motu. Bom, a caixa tem essa sacolinha aqui dentro, tem um envelope. Que legal, agora eu faço parte do time Motu. Vou mostrar aqui para vocês. Manda, nos dá muita alegria poder contar como apaixonada por motos como você é nossa rede. Você tem tudo que a Motu mais valoriza, paixão. Somente aqueles que realmente amam, que fazem, podem atingir o máximo da sua capacidade. Nossa, que legal. Agora deixa eu ver o que tem aqui no kit. O kit tem um boné. O que mais? Já estou vestindo tudo. Vocês já estão vendo que eu já estou usando tudo. Olha que legal. Tem uma camisetinha. E eu queria muito, muito essa camiseta. Edição especial Termas de Rio Londo. Muito obrigada, Motu. Muito obrigada. Ai, gente, acabou o kit. Uau! Gente, que tudo. Olha só, ganhei um motowash. Nossa, muito legal. Muito obrigada, Motu, pelo presente. Adorei. Adorei o boné. Adorei a camiseta. Ai, gente, olha que linda. Você abre a caixa e já... Eu já tenho alguns modelos da MT, mas eu acho que isso aqui eu vou amar, porque eu não tenho. Ai, será que é? Será que é? Ai, será que é? Ai, gente. Ai, estou muito feliz. Eu não tenho noção como é bom abrir presente, como é bom abrir... Ai, acessórios de motociclista. Nossa. Ah! Eu estou curiosos, né? Ah, eu estou muito, 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 muito. Nossa, gente, que lindo. Nossa, gente, estou até emocionada. É um capacete muito bonito. É um capacete popularmente chamado de Robocop, que ele abre a frente. Deixa eu abrir aqui. Olha que legal, ele tem essa viseira aqui, escura. Preciso descobrir primeiro onde que abre. Estraguei o vídeo, não sei onde que abre esse negócio. Meia hora depois eu descobri, gente. Tem um push aqui embaixo. Amei o acabamento. Parte interna perfeita. Bem acolchoado. O mais bacana do capacete é que ele não parece um capacete Robocop. Ele parece um capacete fechado e normal. Então o design dele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Adorei. Adorei. Adorei, adorei. Adorei. Muito bacana. Nossa, MT, parcerona aqui do Mulheres de Moto. Muito obrigada de coração pelo presente. E agora vamos para o próximo. Agora o último e também não menos importante é da Riffel. Gente, veio uma caixona. Veio uma caixona gigante. De novo estou com a faca do Rambo. Ai! Eu gosto muito dos produtos da Riffel. Já uso há tempos. Ai, não acredito. Ai, gente. Vocês não sabem como eu estou babando nesse lançamento da Riffel. Putz. Gente, eu fiquei feliz porque vocês não têm noção de como eu queria experimentar esse novo conjunto da Riffel. Ele faz parte aí do novo conceito de motoware no mundo inteiro. E no Brasil a Riffel já saiu na frente aí, trazendo esse conceito de roupa que protege e também fashion, na moda. Tem uns produtos maravilhosos para homens e para mulheres no site. E esse daqui, meu Deus do céu. Vou até rasgar, gente. Ah, vou rasgar a sacola. Vou rasgar tudo. Olha. Meu Deus do céu. Olha que tudo essa calça. Gente, a calça da mulher gato. Nossa, acho que eu vou experimentar já. Meu Deus, deixa eu ver a jaqueta. Ah, linda demais. Bom, acho que eu vou experimentar. O que você acha? Você me espera aí? Um segundo, que eu já volto a trocada. O que eu mais gostei é que ela é bem anatômica mesmo, né? Como o nome diz, anatomic. Então, não fica aquela coisa travada, sabe? Do couro. Achei ela bem flexível. Mas eu preciso testar mais aí, andar de moto bastante, para emitir minha opinião. Então, em breve, vai ter vídeo para vocês sobre esse conjunto da Riffel. Bom, estou super feliz com os meus presentes. Eu acho que deveria ter um vídeo assim toda semana. Então, fica a dica aí. Se você tem algum produto para motociclista e quer mandar para o canal, para a gente testar, entra em contato aqui embaixo. Tem e-mail. E é isso. Antes de eu ir embora, eu queria deixar um outro beijo para alguns dos inscritos do canal, que sempre acompanham e deixam comentários nos vídeos. E vamos lá. Queria mandar um outro beijo para as meninas da XJ6. Muito beijo, meninas. Elas me acompanham aqui no YouTube. Estão sempre comentando os vídeos. Elas também têm uns vídeos super legais. Outra pessoa que está sempre comentando os vídeos, está sempre acompanhando. É o Trovão BR Motovlog. Um moto beijo para você. Obrigada aí pelo carinho. E o meu moto beijo final fica para você. O canal BR Duas Rodas, que também me acompanha aqui no YouTube. Está sempre comentando os vídeos. Está sempre dando sugestões. Então, muito obrigada aí pelo carinho. E é claro, um moto beijo para você que está assistindo. Até a próxima. Eu acho que eu vou usar todos os meus presentes em dia ação. Posso dormir com eles? Posso dormir com os meus presentes? Quero todos. Quero todos.